Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Rony em BR. Galera, no vídeo de hoje vou trazer aí pra vocês o programa que eu uso pra ver a estabilidade do overclock no meu processador. Então, galera, a primeira coisa que eu peço pra vocês aí é estarem se inscrevendo no canal, deixando o like se gostarem do conteúdo e clicarem no sininho pra não perder as próximas dicas e os próximos vídeos do canal. Então, vamos lá. Galera, eu tô aqui com o Intel Burn Test versão 2.54. Galera, esse aqui, pra mim, ele é o melhor programa pra você ver a estabilidade do seu processador, do seu overclock. Bom, o que a gente tem aqui disponível nele? A gente tem aqui o modo do Windows 64-bit, o nível do stress que você quer fazer o teste, tem customizado, standard, alto, muito alto e máximo. Recomendo vocês aí estarem fazendo no Very High, que já tá ótimo se passar. E, às vezes, que é pra ele fazer o teste. Se você for passar no Very High, recomendo aqui fazer pelo menos duas vezes. Se quiser fazer uma, também já tá bom. Ele demora ali cerca de 5, 6 minutos pra fazer o stress total. Aqui a gente tem mostrando a memória RAM disponível pra fazer o teste. Não é a sua memória RAM total no seu PC. E aqui é o número de threads que ele vai fazer o teste. Então, sempre deixei em todos pro teste ser 100% eficiente. Então, por exemplo, eu quero fazer ali o teste pra ver a estabilidade do jeito que eu sempre faço. Vou colocar ali muito alto e rodar uma vez. Vocês vão ali, vão clicar Start e aí vão deixar rodando, galera. Vão deixar rodando e esperar até o seu PC reiniciar, porque aí não vai dar estável, ou o seu PC vai ser estável quando aparecer uma mensagem assim. Sucesso! O seu PC, o seu processador está estável, conseguimos fazer o teste tranquilamente aqui. Tá tudo certo com ele. Galera, um programa que eu falo pra vocês utilizarem junto na hora que vocês estiverem fazendo o teste é o CPUIDHWMonitor. Por quê? Porque ele aqui, ele mostra todas as temperaturas de todos os componentes que você tem no seu PC. Então, temperaturas que vocês têm que ficar atentos é da placa-mãe. Aqui, ó, temperaturas. Essas aqui, ó. TMPIN0, TMPIN1 e 2. Essas três temperaturas aqui, principalmente essa última aqui, que é da North Bridge, ela nunca pode chegar ali a 80 graus. Aqui fica em 75, em 100% estourando. Eu conversei uma vez com aquele Emerson BR, do canal Emerson BR, que ele é o Moto PC, ele falou que 75 graus era uma temperatura boa em overclock, estando ali em full load 100%. Então, tá beleza. O FX8300 aqui, ele vai mostrar a utilização do processador, a voltagem ali, os watts, né? O TDP, a temperatura atual dele e o clock que ele tá atualmente. Então, como vocês podem ver, ele também tem a coluna mínima, que é o mínimo que houve até agora, e o máximo. Então, sempre que vocês forem passar o Intel Burning, façam desse jeito e deixem o HW Monitor ligado do lado, acompanhando as temperaturas. Temperatura também que vocês têm que ficar atento é essa aqui, ó. Embaixo do processador, nunca pode chegar ali a 70 graus. O máximo do que o FX trabalha é 70 graus. Se chegar nos 70 e passar disso, cara, abaixa o clock, aumenta o nível de ventilação do seu gabinete, coloca um cooler melhor, alguma coisa assim, beleza? Galera, esse foi um vídeo rápido, um vídeo simples, só mostrando o programa. Eu vou deixar o link na descrição desses dois programas que eu uso aqui. Sempre usem ele em conjunto, pra você ter ali maior facilidade de identificar qual que é o problema. Se tá esquentando muito, se os clocks não estão estáveis, se a voltagem tá baixa, beleza? Um abraço aí a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever, clicar no sininho pra não perder os próximos vídeos, as dicas, e deixar o like se gostou do conteúdo. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Falou!